Um super fim de semana, com muita diversão aqui em Chapecó. A partir das 8 horas, início do rodeio, campeonato catarinense dos criadores de cavalo, quarto de milha. Às 13h30, encontre exposição de carros do grupo Down Society. Às 22 horas, show com Henrique Juliano. Você não vai ficar fora dessa, hein? Realização, núcleo de criadores de cavalo, quarto de milha. Down Society e GTO Produções.